Mensagens canalizadas das hierarquias da luz para estes tempos. Creiam, vocês não estão sozinhos. Mensagem de Saint-Germain. Caríssimos, vocês chegaram no ponto máximo desta jornada das estrelas. Seus corpos despertaram, suas consciências despertaram, e um impulso vindo de seus corações os colocou de pé. E agora é tudo ou nada, liberdade e vida. Todos os que despertaram já conseguem discernir entre luz ou trevas, joio ou trigo, bem ou mal, e somente os que não desejam acordar e preferem ignorar o chamado de Jesus, continuam sonolentos. Digo que é o último chamado, porque a própria Terra se esforça para ganhar outros níveis de evolução, esses ficarão para trás, e terão que esperar outras ondas energéticas para se voltarem para a luz e reiniciarem a caminhada, pois não existe salto na evolução, ninguém pula degraus, e os passos hão de ser dados um a um, porque em cada um deles tem lições importantes, que foram negligenciadas em outras encarnações, e como são lições trazidas por avatares, se tornam leis para cada nível. Evolutivo. E assim cada aluno tem que fazer viver cada etapa do caminho. Chegamos no ponto, onde a luz deve brilhar tanto dentro como fora, para dissipar a densa escuridão que domina por hora, toda a Terra, e já foi dito que onde há luz, não existe escuridão. Amados de Saint-Germain, precisamos da ajuda de todos, e os convido a virem conosco, vamos acender nossas lamparinas, para que o trabalho da purificação e resgate seja concluído, porque este ciclo chega ao seu final. Ainda viverão tempos difíceis até se cumprir toda a agenda cósmica, como consta no Apocalipse de Jesus. Ainda viverão a chegada do astro intruso, que será um dos instrumentos para completar a limpeza deste planeta em ascensão, mas não fiquem receosos, porque somente os que precisarem passar pelas provas finais passarão. Não percam a fé, não desanimem, não se envolvam com o maligno, não o desafie, não criem polêmicas, e em silêncio, esperem para festejar depois da presença do poderoso furacão. Muitos eventos ainda virão, mas peço-lhes para terem calma e serem fiéis àquele que os amou até o fim, e ainda os ama com amor absoluto. O mar vermelho será transmutado, e deixará de causar pânico aos fiéis adoradores da vontade única. Nós do sétimo raio, onde predomina a chama consagrada violeta, trabalhamos sem tréguas para a redenção, e libertação da terra, e de suas almas tão cansadas. Vocês estão sendo bombardeados com energias da escuridão, que deseja possuir suas almas enfraquecendo-os a ponto de exaustão, por isto não se rendam, e não participem de discussões sem fundamentos positivos. Elevem suas almas, elevem seus pensamentos, pois pensamento é vida que cria realidades. Os abençoo, os admiro e os amo. Ofereço o meu maior tesouro, que é todo o meu amor. Sou grato a todos os que estão engajados neste trabalho de libertação. Vamos juntos em busca da vitória, que determinou o nosso amado Jesus, o Cristo cósmico. Está feito e consumado. Assim é. Eu sou o Saint-Germain. Todos são chamados, mas poucos escolheram seguir comigo. Mensagem de Jesus Olá, estamos aqui para ajudá-los a vivenciar uma grande experiência de suas vidas, não é milagre. Eu, vosso mestre Jesus, vou apenas ativar energias, que já se encontram em vocês mesmos, a energia da esperança, e a energia da fé, para que possam caminhar nesta reta final com a cabeça erguida, e se lágrimas caírem de seus olhos, que sejam de alegria pois, afinal, está faltando pouco para receberem a tão sonhada carta de alforria. Não será uma batalha fácil, pois para minha tristeza ainda tem muitas pessoas que não querem ver, e não querem ouvir, porque foram seduzidas por mentes doentes, e suas mentes vibram agora numa baixa frequência, onde a escuridão os domina sem que eles percebam, mas isto estava previsto e não podemos fazer nada além do que fizemos, e vamos fazer. A última trombeta vai tocar a qualquer momento, nem todos ouvirão, mas este sinal é o toque do recolhimento. Procurem ficar mais recolhidos, em oração como eu fiquei no extremo momento, quando crucificaram a luz do mundo. Nestes dias exercitem o amor e o perdão, primeiro para si mesmos, e depois façam isto com todas as almas, que estão presas em seus corações pelos fios dos sentimentos negativos. É tempo de libertação, e é preciso que todos esses fios escuros, sejam dissolvidos no fogo do amor absoluto, façam como eu fiz, dá trabalho, mas vale a pena. Quem vencerá esta última prova? Perguntam, e eu lhes respondo, vencerão aqueles que, acreditarem que todo o cosmos está participando desse evento, e muitos seres de outras dimensões se fazem presentes, tentando desligar os fios mais agressivos, para dar-lhes a liberdade, porque sozinhos não conseguiriam, pois a escuridão está muito densa e ativa, e não deseja libertá-los. Infelizmente, muitos peregrinos dos céus irão embora com eles, para dimensões de baixa frequência como é na terceira, segunda, e primeira dimensões. Para a glória do céu, muitos estão se preparando para migrar para dimensões mais elevadas. Repito, todos são chamados, mas poucos escolheram seguir comigo, e aceitaram os outros senhores como mestres, Eu sinto pesar, mas a fé e a esperança me alimentam, e tenho certeza que essas ovelhas do meu rebanho um dia despertarão, e iniciarão a caminhada rumo ao portal da liberdade. Tudo está escrito, no cosmos nada se perde, e tudo é transformado conforme a vontade e o querer de cada um. Amados discípulos, Eu disse que não os deixaria órfãos, e por isso me faço presente através da escrita, e digo-lhes que este momento é crítico e decisivo, é um evento que vocês nunca viveram, e eu desde quando cheguei à terra, venho-lhes preparando para esta apoteose final, e eis que os tempos chegaram. Não me amem só nos lábios, não me honrem só com palavras, pois as palavras se perdem no tempo, tenham amor pela minha essência, E fiquem comigo, pois se aproxima a hora em que o anjo tocará a última trombeta, e nós iremos cantar Aleluia, Aleluia, somos vencedores, mas não guardem sentimentos negativos por esses seres endemoniados, esses seres têm vida, mas não têm coração e nosso pai e mãe sabem o que fazer com eles, até que aprendam que só existe um só coração, uma só fonte, uma só energia. Portanto, tudo o que fizerem de mal a qualquer pessoa, estarão fazendo mal a si mesmos. Vamos em frente, e não sejam afoitos como Pedro, confiem em mim e nas minhas palavras, todas as coisas passam, mas minhas palavras não passarão. Orem pedindo ajuda a nossa mãezinha, e permaneçam no meu amor, os exércitos da luz estão apostos, e digo que não será fácil, mas o final surpreenderá a todos. Estejam prontos, e sem medo, sem descrença, sem sentimentos negativos, vamos em frente, o portal da libertação está logo ali, e precisamos atravessá-lo sem demora, está se encerrando mais um ciclo na jornada da vida eterna. Boa sorte a todos nós, os abençoo e os espero, venham para os meus braços. Eu sou Jesus, o doce filho de Maria. Está sendo consumado e assim será. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like, e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Muita luz, muito amor, e paz infinita e eterna a toda a humanidade. Gratidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri